Um abraço pra toda a galera da Luan Promoções Meu amigo Luiz Augusto, Rogério Paz, Renanóbrega Bora Marília! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro, perguntar o nome depois Eita Gustavo do Iphone Que Iphone? Fala com ele Gustavo Camilo Bora Chico Ascioli Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito um maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade só não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Foi bem que nem doeu e eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Se eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Alô meu parceiro Murilo Branco Essa é pra você meu irmão Paulinho Cedês O Homem da Mídia É só o Brunão do Recife Chora, não é não Brunão? Para Patrício Cedês Juno Mídia Lounge Music Ele já viu esse roxinho No seu pescoço Que toda noite Você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele Até gosta dele Mas você não ama O que tá faltando lá Tem sobrado em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Eles podem ter o que for Mas o meu cheiro, ele não tem não, bebê Sucesso! Inscreva-se no canal Paulinho CDs Essa vai pro meu amigo Thiago Rico O homem que não tem medo de amar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Chama! Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Sucesso é baqueiro Sucesso é baqueiro Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Olha aqui, por favor, entenda o que eu tô passando Eu só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Rá, 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 rá Boys and girls, come on baby É no swing do LL, show E que se for dos falador Nós tá passando o boladão Trajador de tom e a carteira quadrada No toquei da Volvo até o talo Porta-mala só com bão Digo de ciroc e black Muito mala só com ideias Mas vela de grande bota e seu popuzão Elas vai balançar A bala na praia Localiza aí que eu tô pedindo Aqui você do mundão Que hoje o pai tá off bem longe de casa Que hoje o pai tá off bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá Zambi o barulho do mar O bailão tocando forte Eu de copão na mão Ou seja plataforma ou barulha A senhora que eu vou gostar Quer revir na praia O pai tá vindo a dama É só bunda pra lá, bunda pra cá Zambi o barulho do mar O bailão tocando forte Eu de copão na mão Ou plataforma ou barulha A senhora que eu vou gostar Quer revir na praia O pai tá vindo a dama Suinga, 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 suinga Tá pegando a pele E que se for dos falado Nós tá passando boladão Cajado de tombe a cadeira Quadrada no toque Tá fofo até o talo Porta-mala só com mão De gol de siroque Black e boitão Mala só convidei As mais velas de grande Fortência e o popozão Elas vai balançar a balada Localizar em que eu tô perdida Que bom ser do mundão Que hoje o pai tá off Bem longe de casa Que hoje o pai tá off Bem longe de casa É só bunda pra lá Bunda pra cá Zambi o barulho do mar O bailão tocando forte Eu de copão na mão Seja plataforma ou barulha A senhora que eu vou gostar Quer revir na praia O pai tá vindo a dama É só bunda pra lá Bunda pra cá Zambi o barulho do mar O bailão tocando forte Eu de copão Copão na mão É plataforma ou barulha A senhora que eu vou gostar Quer revir na praia O pai tá vindo a dama É só bunda pra lá Bunda pra cá Zambi o barulho do mar O bailão tocando forte Eu de copão na mão É plataforma ou barulha A senhora que eu vou gostar Quer revir na praia O pai tá vindo a dama Suinga, suinga, suinga Show! Supernova Produções Meu amigo Carlos Supernova Daniel Miranda A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado Sucesso, minha amiga E muito solteiro apaixonado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Romance desapegado Bora meu amigo Atene Gravação Deixa o Vaqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o LL falar No seu ouvido o que você quer ouvir Chama na pressão, é na pegada da LL Deixa a LL falar no seu ouvido, bebê Eu sou da fazenda, ela é lá do parque Na rua onde a terra só anda de jaguar Eu corro maquejada, ela faz aula de inglês Mas quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva ou o lugar aonde Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Eu me vi em seu nome e o que interessa nessa vida Não é o que tem e sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o LL falar no seu ouvido o que você quer ouvir Chama, chama! Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o Dieguinho falar no seu ouvido o que você quer ouvir Na pegada da LL chama, chama, vem! Bora, Mago Neto! Eu sou da fazenda, ela é lá do parque Na rua onde a terra só anda de jaguar Eu corro maquejada, ela faz aula de inglês Mas quando tô com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva ou o lugar aonde Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Olha que eu vi em seu nome e o que interessa nessa vida Não é o que tem e sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Não deixa o LL falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o vaqueiro falar Chama, chama! O que você quer ouvir Não deixa o LL falar no seu ouvido o que você quer ouvir, bebê! Chama Bora perfeito Sambalhas nu, estourada no Brasil Eita porra Eita porra, que pressão, hein? Vem, Camileira, no beat Oi, 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 oi Pra meu parceiro Luz e o Moraes Que música, meu irmão, que música Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueço as vezes que você me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história Que a nossa história nunca seja um dia Só saudade, só saudade, só saudades, lembranças, eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar, te amar, pra mim seria Te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar, te amar, pra mim seria Paulinho CDs O Homem da Mídia Como é que é, meu irmão? Rave? É isso mesmo? Agora a gente vai quebrar tudo Agora a gente vai quebrar tudo Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo Ela traiu todo mundo E não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Joga mais um ditado que eu já ouvi falar Bora ler Vida, Maranguapê Fala CD Rafael Dali Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo Largou o meu amigo Pra ficar com meu irmão Olha que decepção Olha que decepção Ela traiu todo mundo E não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo Vira, vira, vem Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pau que nasce torto Nunca vai se endireitar Olha que esse é um ditado Que eu já ouvi falar Pau que nasce torto Nunca vai se endireitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar E Guilherme, o nosso corpo nunca vai se direitar Chamando a pegada, vem Para o João Gabriel Suíga, Suíga, vem Para o meu parceiro Paulo Marques Um abraço pra toda a minha galera de Aracaju Especial pra galera da Sercol Bora, Romeu! Sua ausência tá fazendo mais estrago Que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Saudade desse cheiro de cigarro E desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me dê Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me dê Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta a desgramada Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho Minha cama dobrou de tamanho Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita Volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixa Volta, Rita, que eu retiro a queixa Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas o meu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Eu te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por careço Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Os próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Eu te faço um favor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu Fui mais um nas suas mãos Não sei se por careço Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Igual a mim só eu Você não me esqueceu Aposto que depois De cada beijo dele Sem lembrar do meu É esse aí o seu bebê O cara que você Aposto que depois Aposto que depois De cada beijo dele Sem lembrar do meu Bora meu amigo Lula Você não me esqueceu Aposto que depois Aposto que depois Aposto que depois De cada beijo dele Sem lembrar do meu Bora com o seu bebê Bora pra galera de Surumi Meu amigo Zulu Lindo a pregação Meu parceiro Fábão Bota a voz Pra neguinho Bora meu amigo Joãozinho É o Zulu Negão Estourado Zul 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 Cesare Que lanta É Eita Pração Terminei O namoro, não volto nem a pau Namora é bota, solteira é sensacional Eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era um, agora é um a todo dia Terminei o namoro, não volto nem a pau Namora é bota, solteira é sensacional Olha que eu vou mentir pra quê? Gosto da putaria Antes era um, agora é um a todo dia Avisa que eu voltei, agora ninguém me segura Vai, bora, toma uma, vai, bora, toma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Vai, bora, toma uma, bora, bora Avisa que eu voltei, agora ninguém me segura Vai, bora, toma uma, vai, bora, toma Pra namorar, tô desligado, mas pra curtir me procura Vai, bora, toma uma, bora, bora, toma uma Terminei o namoro, não volto nem a pau Namorar é voltar solteira, é sensacional Comitinho pra quê? Gosto da putaria Antes era um, agora é um a todo dia Olha, terminei o namoro, não volto nem a pau Namorar é voltar solteira, é sensacional Comitinho pra quê? Gosto da putaria Antes era um, agora é um a todo dia Avisa que eu voltei, agora ninguém me segura Pra namorar tô desligado, mas pra curtir me procura Bora tomar uma, vai, bora tomar uma Olha a camisa que eu voltei, agora ninguém me segura Bora, bora tomar uma, bora, bora tomar Pra namorar tô desligado, mas pra curtir me procura Bora tomar uma, bora tomar uma Como é meu nome, caralho Pipe Lucena Bora, meu parceiro, China CD Escuta aí, meu irmão Bora, Caíque, pra sucesso Eu zoé, mão de faixa, menino Falei de amor, você não entendeu Até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer, jogo de sedução Eu me entreguei, entrei de coração Mas sabia eu, que a limonava dor Foi dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Foi dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar Que o final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Que o final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Agora meu parceiro, canchinha de pomal Marcão da vambora, cachorrão Vé, que só lhe formei Segura, brudão do Recife Falei de amor Você não entendeu Até brincou Mas quem chorou Fui eu Pena que pra você Era só diversão Uma noite qualquer Jogo de seleção E eu me entreguei Entrei de coração Mas sabia eu Que a limonava dor Foi dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Foi dar amor a quem não deu valor Por isso estou nessa situação Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar Eu tô jogando nesse bar Bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpa aí, Gaston Aumenta mais o som Que essa volta me faz lembrar E o final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar E o final desse filme Eu já sei Ela não vai voltar Para a galera de Serra Talhada Meu amigo Na Tramação Para meu irmão Anderson É que tô estourado Essa vai especial Pro meu parceiro Da Leiquinho das Recomenda Meu irmão É por isso que eu não posto nada Tem muito fura-olho hoje em dia Nunca vi tão bonito Em um casal desse Nunca vi tão bonito Igual a eles Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Vem, vem Segura aí E posta não Tem fura-olho de ouro Na relação Já virou moda Em rede social Rouba a mãozão do outro E comenta na foto O meu casal Se segura aí E posta não Tem fura-olho de ouro Na relação Já virou moda Em rede social Rouba a mãozão do outro E comenta na foto O meu casal Nem tudo são flores Fica esperto Eu já vi Essa cena de perto O melhor dos amores É o que tá encoberto Ninguém mexe no que tá secreto Segura aí E posta não Tem fura-olho de ouro Na relação Já virou moda em rede social Rouba a mãozão do outro E comenta na foto O meu casal Balança 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 Na pé casada LL Bora Netinho Pereira Bobilão Meu amigo Gilmar Brás Bora meu patrão Rodrigo Barros RB Gráfica Meu amigo Iaco Rins É na pegada Olha só essa novinha Que tem um rabedão Eu não sei quem bate Mas a bunda dela O paredão Pisadinha saliente A dona da sabifazer Botei passinho No piseiro Pra desafiar você Bota a bota pra descer Levanta a poeira Não bota a bota Pra descer Levanta a poeira Bota Não bota pra descer Levanta a poeira Não bota Bota pra descer Levanta 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 a poeira Olha o solinho Pra tocar no paredão Paiaca Meu amigo Bob Léo Pedrão da burra Olha só essa novinha Que tem um rabedão Eu não sei quem bate Mas a bunda dela O paredão Pisadinha saliente A dona da sabifazer Botei passinho No piseiro Pra desafiar você Não bota a bota Pra descer Não levanta a poeira Bota a bota Pra descer Desce, desce, desce Vem, vem, chama Bota, bota Bota Levanta a poeira Não bota a bota Pra descer Levanta a poeira É na pegada BLL Vem Show! Bora meu parceiro Antônima Que música meu irmão Que música Escuta aí Então por que tá me ligando agora Se foi você que me pediu o tempo E nesse tempo você foi embora E deu início a outro relacionamento Será que ele não é competente O suficiente pra te agradar Confesso que lembra da gente Difícil de prazer na hora H Me diz onde você tá Tô indo te encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aí Tamo melhor que antes Quem nos viu Quem nos vê O seu ex hoje é seu amante Olha aí Tamo melhor que antes Quem nos viu Quem nos vê O seu ex hoje é seu amante Então por que tá me ligando agora Se foi você que me pediu o tempo E nesse tempo você foi embora E deu início a outro relacionamento Será que ele não é competente Será que ele não é competente O suficiente pra te agradar Confesso que lembra da gente Difícil de prazer na hora H Me diz onde você tá Me diz onde você tá Eu tô indo te encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aí Tamo melhor que antes Quem nos viu É seu amante Meus parceiros Daniel, Guimarães, Igor Que música, que letra, escuta aí Na minha insônia você marcou presença Castiga a sua ausência Será como tá aí? Será que também sofre por mim? São quatro da manhã Será que vai até às seis? Será se ligo outra vez? Vai que dessa vez atenda E tenha perdido o sono como eu Vai que seja diferente O motivo da sua insônia também seja eu Aí nem espera o sol raiar E tô na sua porta Te dizendo que te amo e quero um beijo seu Se seu pai perguntar Por que acordou agora? Pode dizer que o culpado fui eu Aí nem espera o sol raiar E tô na sua porta Te dizendo que te amo e quero um beijo seu Se seu pai perguntar Por que acordou agora? Pode dizer que o culpado fui eu Vai que dessa vez atenda E tenha perdido o sono como eu Vai que seja diferente O motivo da sua insônia também seja eu Ai nem espera o sol raiar E tô na sua porta Te dizendo que te amo e quero um beijo seu Se seu pai perguntar por que acordou agora? Pode dizer que o culpado fui eu Ai nem espera o sol raiar E tô na sua porta Te dizendo que te amo e quero um beijo seu Se seu pai perguntar por que acordou agora? Pode dizer que o culpado fui eu Fui eu Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui